O Brasil ganhou de 2 a 0, mas eu não senti, eu estava acompanhando pelas redes sociais, eu não senti grandes emoções nessa vitória. Eu concluo que o futebol deixou de ser o ópio do povo. E eu tenho a sensação que se transformou num instrumento de reflexão e de tomada, de conscientização e de tomada de posição coletiva. Essa é a sensação que me dá. As ruas das cidades brasileiras estão tomadas por uma avalanche de pessoas que exigem mais da democracia. É verdade, sim, que a democracia brasileira só fez bem ao país. Algumas conquistas, alguns avanços. E a sensação que eu tenho é que o povo provou, gostou e quer mais. E nos cabe essa tarefa de oferecer mais à sociedade brasileira. E eu tenho refletido sobre os últimos acontecimentos. As manifestações apresentam uma pauta muito grande, que vai da educação até o posicionamento ético das instituições brasileiras. É verdade que, nos últimos anos, nós demos um salto importante para chegarmos ao que chegamos. Inicialmente, controlamos a inflação e passamos a ter memória do dinheiro. Isso é muito importante. É tão importante que, nos últimos anos, a gente viu, no último ano, a gente viu o crescimento da inflação e as pessoas se deram conta, rapidamente, de que os preços estavam subindo. E isso também faz parte da insatisfação. É verdade que os salários subiram, o salário mínimo que a V. Exª bateu a vida toda, o senador Paulo Paim, ele recuperou uma parte do seu poder de compra. Mas, no último ano, houve, sim, um crescimento da inflação. As conquistas da democracia, eu diria, bateram no teto. E cabe a nós, mesmo que essa pauta ampla, que faz parte dos protestos e das manifestações, não estejam nas mãos das lideranças, nós temos dificuldade de identificar uma coisa, nós sabemos. Os partidos políticos não fazem parte dessas manifestações. As centrais, sindicais, tampouco. As corporações patronais, idem. Ora, essa é uma sociedade, a sociedade brasileira é uma sociedade conduzida por essas organizações sociais. Se elas não estão envolvidas na manifestação, quem é que está? É o povo brasileiro. É aquele que passa três, quatro horas de uma jornada de 24 horas dentro de um ônibus para se deslocar do seu local de trabalho até... da sua casa ao local de trabalho. Se algumas coisas avançaram, e eu posso citar no meu Estado, que eu venho de um Estado periférico. Um Estado periférico de um país periférico. E, no meu Estado, muitas conquistas aconteceram. e se percebe a extensão do braço da União Federal, o braço generoso da União Federal chegando lá, através da Bolsa Família, através da eletroficação, do Luz para Todos, através do programa de habitação. No entanto, no entanto, a cidade, a minha cidade, a cidade de Macapá, piorou muito. O trânsito, a mobilidade urbana, o transporte coletivo, nós não temos política de transporte coletivo. E aqui eu entro numa questão que me parece muito importante. Nós temos um grave problema de mobilidade urbana, porque eu não sei se talvez seja o mesmo ou um pouco melhor lá em Porto Alegre, mas em São Paulo é uma tragédia, é uma tragédia tão grande que tem rodízio. imagina o cidadão passa uma vida sonhando em comprar um carro. Compra o carro e aí não pode. Só para contribuir, Porto Alegre não é diferente. A mesma coisa. Então, nisso aí, as nossas cidades pioraram e o povo brasileiro mora nas cidades hoje. Está urbanizado. Então, essa é uma questão que nós precisamos dar resposta, dar resposta urgente. A questão da segurança, que é uma outra tragédia, da segurança ou da insegurança coletiva que nós vivemos em nossas cidades. E o país continental, como o Brasil, não tem uma política nacional de segurança dos seus cidadãos e uma segurança capaz de unificar os estados brasileiros para garantir que a gente viva em paz e que tenha liberdade de andar nas ruas das nossas cidades. E uma outra questão que é a questão de um comportamento que me parece congênito das instituições públicas do Brasil, que é a questão ética. A desconfiança da sociedade brasileira se generalizou e se aprofundou nos últimos tempos. Já foi citado aqui, o senador citou a pesquisa da data folha em relação ao executivo, a queda na credibilidade ou no que eles chamam de, deram até uma palavra interessante para medir o conceito que tem a sociedade em relação ao legislativo, ao executivo e ao judiciário. Em relação ao legislativo e ao executivo que é fruto, os dois são frutos da política e a política é um instrumento de constituição do poder e a política tem uma participação direta do cidadão, a política não é a exclusividade dos políticos, é o cidadão que escolhe. Nós somos resultado, essa sociedade é resultado das nossas escolhas na democracia. Agora é preciso colocar um, fazer uma pausa aí para dizer que nós não temos tradição democrática no nosso país. nós estamos vivendo o mais longo período, o mais longo, digamos, verão democrático da história brasileira é esse que se iniciou em 1985 numa conciliação capaz de colocar de novo o país no caminho da democracia. Então, nós não temos essa tradição, não temos partidos políticos também com essa tradição democrática. A conclusão que eu chego é que a responsabilidade nos cabe, nós não estamos na hora de buscarmos culpado fora aqui desse plenário, não, está aqui dentro, nós somos responsáveis sim pela condução desse país, todos. A responsabilidade pertence às instituições brasileiras que não conseguiram continuar ofertando aquilo que a sociedade almeja e espera. Mas agora a exigência e a urgência, digamos, em dar respostas aumentou. O povo na rua e o povo vai vir aqui para a nossa porta e nós vamos ter que apresentar, nós temos que debater, nós com os senadores, nós temos que começar a debater que resposta nós vamos dar, não tem uma pauta definida, ela é ampla, mas eu tenho uma identificação muito grande, eu quero uma qualidade de educação melhor, eu quero uma saúde ampliada, de mais qualidade, eu quero mobilidade urbana, eu quero viver numa cidade em que eu possa andar com liberdade, eu tenho uma identidade com essas reivindicações. Agora, claro, nós temos que dar resposta e essa resposta vai ser exigida dos tomadores de decisões e foi para isso que a sociedade nos mandou para cá. É verdade que eles não se sentem representados e, claro, que não se sentem representados pelos partidos políticos e por nós que aqui estamos, mas tampouco eles se sentem representados pelas suas representações sindicais, porque eles não estão, eles não aceitam nem a participação das suas corporações sindicais, então, é hora da gente atentar para isso. mas nessa queda vertiginosa que foi citada aqui de avaliação das instituições públicas brasileiras, a que mais surpreende é a avaliação do judiciário. É verdade que foi avaliado a Justiça de São Paulo, mas eu acho que não pecaria em generalizar. O povo brasileiro não acredita na Justiça, até porque a Justiça tem o braço curto, a Justiça ela é caolha, ela não consegue enxergar a sociedade como um todo, ela pune preferencialmente os pobres e protege os ricos. Esse é o conceito que o povo brasileiro tem do nosso judiciário e precisa da resposta, nós precisamos responder a esses questionamentos. Essas, eu acho que essa mobilização que já não é mais só da juventude, e aliás, essa é uma juventude que nasceu e cresceu na democracia. Não tem as barcas que nós trazemos no corpo da ditadura. Cresceram na democracia e isso tem um valor muito importante. Os meus filhos também cresceram na democracia. É um conceito diferente de sociedade daquele que nós tínhamos. Nós lutávamos pelo simples direito de chegar aqui e nos manifestar, dizer o que pensávamos. Era essa a nossa luta por liberdade política. Agora é um pouco diferente. Essa sociedade, esses jovens que estão indo à rua, eles querem um futuro melhor para eles. Muito bem, lhe foi ofertada a possibilidade de fazer um ensino superior. O ProUni abriu as portas para milhões de jovens ingressarem na universidade. Saíram de lá com um canudo e querem um bom emprego. Só que esse bom emprego não tem. Esse bom emprego escapa da mão e isso cria, então, um sentimento de profunda insatisfação. Eu creio que um dos aspectos que aparece em todas as manifestações no país é a questão da corrupção. Eu confesso que sempre considerei a importância das redes sociais. desde que eu entrei nas redes sociais, no Twitter, inicialmente, desde os primeiros dias. Depois, no Facebook, participo ativamente de debates nas redes sociais e sei que a sociedade em rede se tornou melhor informada, porque ela tem acesso à fonte da informação. Não precisa de intermediários. O presidente Paim já vai twittar e já vai entrar em contato com os seus seguidores. É muito rápido essa nossa conversa. Se fosse na hora do jogo do Brasil, talvez nós não tivéssemos... Eu nem sei se o tamanho da audiência foi colocada aqui pelo parlamentar, o tamanho da audiência, porque o futebol, como eu disse, deixou de ser o ópio do povo. As pessoas estão muito preocupadas com a sua realidade. Então, a questão ética. eu volto a ela e desde que eu entrei aqui que eu tenho essa preocupação, aliás, desde que eu entrei na vida pública que eu tenho a preocupação de aproximar o cidadão do poder público. E para isso eu trabalhei muito a questão da transparência dos gastos públicos. E a minha expectativa e a minha esperança era de que, uma vez estabelecida em lei a obrigatoriedade de colocar na rede mundial dos computadores, que eu acho que pode se transformar no agora da democracia, no grande encontro da democracia às redes sociais, e colocar detalhadamente as suas despesas na internet e que a sociedade em rede se apoderasse desse instrumento, que não aconteceu até agora. Da mesma forma como as redes sociais influenciaram a ida do povo às ruas, eu tenho muita esperança de que as redes sociais em algum momento se apoderem do instrumento da transparência e passem a controlar os gastos públicos. Eu tenho certeza que se nós tivéssemos tido a capacidade de controlar os gastos na construção das arenas, os preços teriam sido menores. Teriam sido menores. Enfim, e para finalizar... Senhor, me permite, já que o senhor vai terminar? Eu estou acompanhando o seu pronunciamento. Eu tenho uma análise semelhante de Vossa Excelência. Eu não consigo ainda assimilar que o povo brasileiro deixou de gostar de futebol. Para mim, o povo brasileiro gosta de futebol. E por que eu fiz uma parte agora com a Vossa Excelência? O que o povo brasileiro não aceitou e não aceita, o gasto é exagerado. até de superfaturamento dos estádios. Eu recebi aqui, hoje à tarde, fiquei quase toda a tarde presidindo, iniciei às duas horas, o senhor do Renan veio e fez a aula do dia, em seguida, eu voltei para cá. Mas diz que o mesmo povo que está na rua corretamente, e eu concordo com a Vossa Excelência, cantando, inclusive, o hino nacional, cantou o hino nacional de forma muito bonita lá em Fortaleza. E no final, foi uma única voz dizendo sou brasileiro, sim, com muito orgulho. Isso o que mostra? Que o povo brasileiro sabe protestar, sabe reivindicar, está combatendo a corrupção, a impunidade. Tem uma pauta que o Vossa Excelência descreveu muito bem, mas, ao mesmo tempo, ele sabe que o futebol é uma marca desse país, e nós não vamos deixar que nos tirem essa marca por toda a nossa história e continuaremos avançando. E eu concordo com o Vossa Excelência, o futebol não pode ser o óbvio, mas, pelo outro lado, ele é um espaço de lazer que o nosso povo merece. E o que eu fiz uma parte agora? Quando o Vossa Excelência disse muito bem, o povo brasileiro está protestando é contra o gasto exagerado, até superfaturamento de muitos desses estados. Isso, de fato, o Vossa Excelência tem toda razão. desculpe aí, mas você vai fazer um comentário no momento? Foi um prazer, imagina, não é todo mundo que tem direito a uma parte do presidente. Parabéns ao Vossa Excelência. É uma situação grande. E eu finalizo dizendo que o Brasil não me parece que fosse tão urgente sediar esses dois grandes eventos, até porque, de alguns anos para cá, o Brasil passou a ter relevância no cenário internacional. E grande relevância e poderia até se preparar um pouco melhor para sediar esses jogos, ofertando alguns serviços básicos, universalizando esses serviços básicos, como universalizou a educação, mas falta qualidade, como ampliou a saúde, mas falta qualidade. Enfim, eu gostaria de discutir mais quais são as alternativas que nós vamos oferecer a essas pessoas que exigem um posicionamento, porque, na verdade, não estão nos cobrando porque não nos procuraram para conversar. Nós é que temos que nos adiantar. E eu acho que pode ser, talvez, a reforma política, repensar o nosso judiciário, repensar nossas instituições. eu acho que a gente deveria conversar com o presidente, com a mesa e transformar o plenário num debate amplo, sem a intermediação das lideranças, onde todos pudessem falar aqui do plenário, do que está sentindo, e encaminhando proposta aí, alguém escrevendo essas propostas, porque aqui tem homens experientes, não é? Tem homens de muita experiência que lidaram com a coisa pública depois de muitos anos. Eu acho que até o formato do debate, para a gente poder atender a exigência e a exigência da sociedade, a exigência que vem das ruas, eu acho que a gente tem que pensar também no formato aqui no nosso Senado, a forma de debater. Era isso, Sr. Presidente, muitíssimo obrigado.